Boa tarde a todos! Vamos iniciar nossa aula de Lógica Computacional 2 e, para iniciar a aula, já relembrar vocês que semana que vem é a última semana dessa parte do semestre, que lembrem-se, o nosso semestre vai ser dividido em dois, porque tem recesso de Natal e Ano Novo, e a próxima semana é a última semana antes do recesso. Aí a gente termina a semana que vem, aí entra em recesso e retorna lá, se eu não me engano, dia 23 de janeiro. Se eu não me engano, mas vocês confiram lá no calendário. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui, para ver se é 23 de janeiro que a gente volta. 24 de janeiro, porque 24 é segunda, dia 23 é domingo. Então, 24 de janeiro, a gente retorna, retornam as aulas, aí a nossa aula seria a da terça-feira, eu sempre confundo, não, a da quarta, isso. Nossa primeira aula seria a da quarta-feira, logo em seguida, que é o dia 26. Aí, o que eu fiz? Já para vocês não ficarem com crise de abstinência, sentindo saudade do professor e essas coisas, então a gente já tem uma atividadezinha para entregar semana que vem, para a gente já estar com tudo fresco na memória, para não correr o risco de ter amnésia durante esse recesso, para deixar tudo tinindo, para quando voltar ainda sobrar alguma coisa na memória. Por isso o desafio que eu estava falando mais cedo. Vocês têm que fazer isso tudo enquanto resolvem a atividade que eu passei para vocês. Não, brincadeira, a parte do desafio super show da computação é só com o professor Bruno. O show da computação é só com ele, eu não faço o show não. Vocês já viram o show da computação com o professor Bruno? Sim? Não? Aí, ó, tem gente que não viu, então estão perdendo, né? Para entenderem todas as habilidades artísticas do professor Bruno. É super divertido. E tem conteúdo. Isso, é o Bruno-verso, é o Bruno no multiverso. Exatamente. Então, vale a pena, quem quiser, assistir o show da computação, também conhecido como Bruno-verso. Agora, falando da nossa atividade, é no YouTube mesmo. Alguém procura aí o link, por favor, e bota no chat aí para os desavisados? É muito, muito interessante. Aí, ó. Já está o link no chat para verem o show da computação, também conhecido como Bruno-verso. Então, voltando para a nossa atividade aqui. Tem dois episódios, exatamente. Ele lançou um, eu acho que foi mês passado, o segundo episódio. Porque você imagina o tempo que ele gasta para produzir aquilo ali, né? Não é de uma hora para outra. O custo de produção é altíssimo. Então, deixa eu apresentar um negocinho aqui para vocês, para vocês verem o trabalhinho. Então, estão vendo a apresentação? Aqui é o enunciado. Beleza. Deixa eu tentar projetar aqui também. Isto, belezinha. Então, o que que eu acabei de lançar para vocês? É esse trabalho que é para vocês fazerem e entregarem até o dia 16, que é sexta-feira da semana que vem, não é? Ou é quarta-feira da semana que vem? Quinta? Deixa eu ver, conferir. Quinta. Por que que eu comi mosca e botei quinta? Ah, porque a nossa aula é quarta e quinta. Isso. É isso mesmo. Até quinta. Porque é quarta e quinta. Porque aí vocês vão ter os horários das nossas aulas. Para fazer até, né? Quinta-feira da semana que vem, para entregar esse trabalho. Esse trabalho utiliza o conteúdo da última parte que eu liberei para vocês, os vídeos assíncronos. A parte de semântica na lógica de predicados e interpretação. Eu lancei um vídeo ontem, por exemplo, que fazia justamente exemplos de interpretações parecido com o que eu vou querer que vocês façam aqui. Só que eu vou querer que vocês façam um pouquinho a mais. Porque ali, quando eu mostrei para vocês, eu já tinha o enunciado pronto. Vocês vão montar o enunciado de vocês, nesse caso. O que que eu vou querer que vocês façam? Vocês vão selecionar alguma argumentação que vocês acharem. Ou veiculada em noticiários, em redes sociais, internet, mídia tradicional, sei lá, jornal de televisão, né? Telejornal, jornal impresso, se é que alguém ainda compra jornal impresso. E vão selecionar alguma argumentação. Porque é bem comum nas reportagens, né? Eles argumentarem, ah, se acontecer, se isso acontecer, vai acontecer a outra coisa. Ou, quando isso acontece, o outro também acontece. Ah, se essa coisa e essa coisa acontecerem juntos, vai ter como consequência uma terceira coisa. Sempre tem uma argumentação no texto da reportagem, né? A reportagem nada mais é do que uma justificativa para confirmar uma argumentação que ele está colocando ali, tá? Isso é, sim, o que a gente entende como interpretação de texto, né? Entender qual é a argumentação, o que que ele está querendo nos convencer com aquele texto. Então, vocês vão selecionar alguma coisa que vocês acham interessante. Pode ser, sei lá, de futebol, de política, saúde, tecnologia, alguma coisa aí que vocês acharem interessante. Aí, vão pegar esse argumento, extrair o argumento da reportagem, né? Não é pegar o texto todo da reportagem, sei lá, uma página da reportagem. Não, é pegar o central, é como se você fosse resumir o que ele está falando ali. Ah, aqui, se a gente não parar, se a humanidade não parar de consumir combustíveis fósseis, a Terra vai, o planeta Terra vai aquecer 5 graus no próximo, na próxima década, e como consequência, vai, sei lá, extinguir toda a vida na Terra. Esse é um argumento, eu acabei de criar aqui da minha cabeça, né? Numa reportagem, isso estaria um pouquinho mais amarrado, tá? Então, vocês vão extrair essa informação de uma reportagem, né? Que é o argumento. Aí, vão fazer o quê? Vão traduzir esse argumento, que está descrito lá de forma textual, para uma fórmula na lógica de predicados, usando o alfabeto que nós vimos, as regras de formulação da lógica que nós vimos, os conectivos que nós vimos, os quantificadores que nós vimos, da forma para melhor representar o argumento lógico que vocês viram. Tá? Aí, vão criar. Esse argumento, aí vocês que vão, como vocês vão escolher a argumentação, vocês que vão escolher, assim, o quão complexo ou quão simples ele é, tá? Lógico que ele tem que ter um mínimo de complexidade para você conseguir fazer as próximas etapas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, vocês vão escolher um argumento que não seja simples demais e, lógico, não vão escolher um argumento que seja complicado demais que você ficaria tempo demais tentando gerar a interpretação dele. Aí, depois de traduzido para a fórmula na lógica de predicados, vocês vão detalhar a interpretação associada àquela fórmula. O que é a interpretação? Que foi o conteúdo que eu detalhei para vocês nos últimos vídeos assíncronos. Qual é o domínio de interpretação e qual é a interpretação de cada um dos símbolos livres? Tá? Aí, lembrando, o que são os símbolos livres? Todos os símbolos de predicado, todos os símbolos de função e todas as variáveis livres, tá? Tudo isso são símbolos livres. Então, vocês vão ter que criar o domínio de interpretação e a interpretação associada a cada um dos símbolos livres da fórmula que você traduziu, né? Porque você pegou um argumento, traduziu numa fórmula, essa fórmula vai ter predicados, pode ter funções, pode ter variáveis, aí você vai criar, detalhar a interpretação falando, ah, essa função significa tal coisa, que é a interpretação daquela função. Esse predicado significa tal coisa, que é a interpretação daquele predicado. E essa variável tem tal interpretação nesse contexto, tá? Então, você vai fazer tudo isso para a fórmula que você selecionou, a fórmula que você traduziu da argumentação que você selecionou. Aí, depois de feito isso, você vai ter a sua argumentação, a fórmula associada e a interpretação associada àquela fórmula. Aí, por último, você vai utilizar a interpretação para demonstrar, assim, vai utilizar a interpretação que você acabou de detalhar, né? Para demonstrar a verdade ou falsidade da fórmula que você propôs. Então, é só provar uma das duas, só para mostrar assim, ah, eu consigo, com essa interpretação, provar que essa fórmula é verdadeira, ou provar que essa fórmula é falsa. Ponto. É isso que eu quero que vocês façam. Então, vocês vão ter que conseguir pegar uma notícia, um texto jornalístico, seja da internet, jornal, rede social, e conseguir extrair a argumentação que está ali, depois conseguir traduzir aquela argumentação para uma fórmula analógica de predicados, depois de traduzido para a fórmula de predicados, detalhar a interpretação associada àquilo, e, por último, utilizar a interpretação que vocês detalharam para demonstrar se a fórmula é verdadeira ou falsa, segundo aquela interpretação. É isso que vocês vão ter que fazer. Tá? Aí vocês vão fazer isso como? Faz, sei lá, num papel, pode tirar print da reportagem, mas aí vocês façam, escrevendo papel, caneta no computador, e mandem pelo Google Sala de Aula o que vocês geraram. Se fizeram no caderno, tiram a foto, um print e tal, um escaneia, e manda lá. Se vocês fizerem no computador, manda, sei lá, o arquivo, manda o print da tela, para eu ver todos esses passos que vocês seguiram. Qual reportagem, qual artigo, qual argumentação você escolheu, como que você traduziu para uma fórmula, como que você detalhou a interpretação, e como você desenvolveu a interpretação. O exemplo de desenvolver interpretação está no vídeo da nossa disciplina que eu lancei quinta-feira passada, que era justamente sobre interpretação. E o restante que vocês precisam saber do alfabeto, de como uma fórmula na lógica de predicados pode ser bem estruturada ou mal estruturada, os conectivos são justamente os conteúdos anteriores que nós vimos. Então é isso que eu quero que vocês façam, e essa atividade vocês vão ter até quinta da semana que vem. Então vocês vão ter uma semana para fazer isso, selecionar a argumentação, traduzir, detalhar a interpretação, e demonstrar se a interpretação é verdadeira ou falsa, seguindo aquele método que eu mostrei para vocês na semana passada. Alguma dúvida sobre o que eu quero que vocês façam, e como vocês têm que fazer as coisinhas? Sofrência? Por que? Não, não vai ser sofrência, não, é tranquilo. Sim, a gente precisa se interar sobre algumas notícias, e isso ultimamente tem feito a gente sofrer. Mas, fora isso, é a realidade, a realidade está aí, não adianta a gente ignorar. E nós vamos ter aula quarta-feira da semana que vem. Eu pretendo que a aula quarta-feira da semana que vem vai ser uma aula síncrona também, que aí caso vocês tenham alguma dúvida, agarraram em alguma coisa para fazer esse trabalhinho, vocês vão ter ainda tempo para tirar dúvida na aula síncrona, e vão ter tempo para terminar de fazer, quando descobrirem qual é a forma correta de fazer o que vocês tiverem com dúvida, porque aí vai ter da quarta para quinta-feira até vocês entregarem. E, já que falaram aí, ah, que vão ter três provas no mesmo dia, vocês não precisam entregar o trabalho só na quinta-feira. Vocês podem se organizar, adianta o trabalho, já que dá para adiantar, para vocês não terem as três provas e um trabalho para fazer tudo no mesmo dia. Aí cada um se organiza como ficaria melhor para vocês resolverem isso. E até lá, vocês, se tiverem dúvidas antes da aula da quarta-feira da semana que vem, claro, manda mensagem pelo Google Sala de Aula, manda e-mail, sei lá, grita aos quatro ventos, que eu escuto e a gente tenta tirar a dúvida para vocês não precisarem acumular as três provas com o trabalho de lógica, tudo num dia só, tudo na quinta-feira. Na quinta-feira é só o prazo limite, quem quiser se adiantar, fica à vontade. Eu só vou corrigir depois que todo mundo entregar, mas podem entregar antes para gerenciar o tempo de vocês. Certo? Alguma pergunta? Não? Eu tenho uma dúvida, quem fizer o trabalho enquanto toca um instrumento musical gravado em vídeo e comprovado, ganha ponto extra? Não, não ganha ponto extra. Por mais que eu tenha gostado da ideia sugerida antes do início da aula de fazer esse show de talentos e de, quem sabe, ao final do semestre, a gente criar a nossa própria banda, chamada, já tem nomes provisórios, tipo largura de banda, para a gente se alçar ao extra-helato. Ficar famoso aí com a largura de banda. Então, eu já estou pensando em entrar em contato com o Bruno para ver se ele aceita que a largura de banda seja a atração musical do show da computação. Imagina. Eu acho que isso encaixa bem no conceito do programa, não é? É uma atração musical lá no meio. Vai ficar tipo um domingão. Então, aí, ó. Daqui a pouco a gente está monetizando isso. Dando aula e ganhando dinheiro. Coisa que é difícil de fazer hoje em dia. Dar aula e ganhar dinheiro. Quem sabe? Primeiros professores a ficarem ricos dando aula. E isso, ó. Se o Chaves pode fazer a banda deles lá fingindo que toca, a gente também pode. Já viram o vídeo do... Um vídeo que tem no YouTube da banda do Chaves tocando e, no fundo, a música do System of a Down? E isso, é irado. É irado. É fantástico. A música já é boa. O Chaves é bom. Você junta duas coisas boas e não tem como ficar ruim, né? Não, não. A gente inventou. Não. É só... Só o professor falando besteira no meio da aula aqui. Não, não. A gente só está viajando. Eu, principalmente, com a contribuição de algumas pessoas aí no chat. Viajando na maionese aqui. Inventamos besteira antes do início da aula. E chegamos a esse nível de batizar a hipotética banda que sequer existe. Que seríamos nós resolvendo exercícios de lógica e tocando instrumento musical todos juntos, né? E o nome seria largura de banda. É. É falta do que fazer. Mas, nada impede... Sim, a ideia é boa. Nada impede de alguém botar em prática. Só falta a gente achar pessoas que saibam tocar instrumentos para fazer a banda. Aí a gente pede para o povo para o Bruno colocar a largura de banda como atração musical no show da computação. Também conhecido como Bruno Verso. Então... Então, povo. Agora, voltando ao assunto sério da nossa aula. O nosso trabalhinho que vocês vão ter que entregar é esse daqui. Lembrando, o trabalho é individual. Cada um vai fazer o seu. Tá? Entrega e vai ser avaliado. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aí, como que vai ser avaliado? Aqui estão os critérios de avaliação. Eu vou avaliar o argumento. Se você botar um argumento simples demais, aí eu posso falar que assim, ah, não, o argumento está muito simples, está fraco. Tem que ter algum desenvolvimento, sei lá, algumas premissas e uma conclusão. Então, e se, sei lá, não é um argumento, aí seria inadequado. A tradução. Se você traduziu o argumento para a fórmula de forma correta, seguindo a regra das fórmulas na lógica de predicados, ou incorreto, se a interpretação que você definiu ela está completa, se você colocou a interpretação para todos os símbolos livres, se ela está incompleta ou está incorreta, tipo, o que você criou não é uma interpretação. Então, sei lá, você não fez nada ali nesse passo. E, por último, a demonstração da interpretação. Se você demonstrou de forma correta, parcialmente correta, se tem só alguns acertos, tipo, acertou alguma coisa aqui e ali, mas a maioria está errado, ou o que você fez não tem nada a ver. Tipo, não é uma demonstração de uma interpretação. Tá? Aí, aí tem a pontuação de cada um aqui, né? Para demonstração estar correta, vale 50 pontos, a definição da interpretação vale 20, a tradução vale 10, e o argumento, a qualidade do argumento, né? Mais 20, o que dá 100 pontos, né? Do trabalho. Tá? É assim que eu vou avaliar o trabalhinho de vocês. Certo? Algum questionamento sobre o nosso trabalho? Sim, é simples, uma coisa mais intuitiva para vocês entenderem como que coisas do nosso dia a dia podem ser traduzidas para a lógica e a gente pode aplicar os conhecimentos de lógica para entender o que está sendo falado no mundo à nossa volta. Beleza? Aí, esse trabalho é para ser entregue até quinta-feira que vem. de forma individual pelo Google Sala de Aula. Quem tiver dúvida, manda mensagem, e-mail, grita pelo meu nome três vezes e que eu tiro a dúvida e resolvo. Tento ajudar vocês. Exatamente, esse trabalho é o que vale para a nota T1 do nosso plano de ensino. Exatamente, aí mais para frente teremos um outro trabalho que aí depois que a gente já tiver desenvolvido os assuntos mais adiante que aí a gente vai brincar com programação em lógica. Certinho? Então, por enquanto é isso. A aula de hoje era para eu explicar para vocês o trabalho, ver se vocês entenderam e ver se vocês, né, lembrar para vocês a dinâmica do semestre, né, que o semestre está acabando, tal, e, né, semana que vem, se vocês tiverem dúvida ou não, eu estarei aqui, né, para quem quiser dar as caras e bater um papo e começar os ensaios da largura de banda. Tranquilo? Então, se não tiver dúvidas, a aula é isso, pessoal. Falou então, a gente se vê até semana que vem. Já tem um que está pedindo para tocar o triângulo. Olha aí. Boa semana a todos. Boa semana a todos.